uma cena aqui no sertão antigamente era muito bem muito vista o gado pastando pelas ruas atualmente isso vem diminuindo bastante aqui é porque é um loteamento novo tem vários lotes sem muro e o pasto está aí para o gado, olha as gaças, gaças vaqueira antigamente também antigamente também criava-se muito porcos, galinhas, bodes agora que choveu há muito pasto para todos os lados o gado está gordo veja só essa vaca olha o uber e aí e aí e aí